Com a Marise, a Marise tá prontinha lá já na Paulista pra falar com a gente, diretor? Então vamos lá, vamos até a Paulista conversar com a Marise porque ela tá lá junto com o premonitor Juscelino Luz, a gente vai saber o que que aconteceu nesta manhã que deixou muita gente aí preocupada Olá Marise, bom dia! Bom dia, Regiane, bom dia, Leão, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, e você, linda? Ó, aqui tá tudo ótimo, ainda bem que o avião não caiu, né? Nossa, graças a Deus, eu tô aqui com o Juscelino que também tá muito feliz por isso não ter acontecido Até ia perguntar pra você, aonde exatamente você viu na premonição que ia cair o avião? É, aqui próximo dessa região que infelizmente poderia se chocar contra um prédio no qual foi avisado, né? E você viu com riqueza de detalhes, horário, tanto voo também, o número e o destino? É, na verdade, isso a gente manda o número do voo, o prefixo, né, na verdade, e manda o local onde ele vai sair, o local onde ele pode ter o choque E a gente avisa as autoridades também, a empresa, pra sensibilizar, óbvio, e também o lugar onde pode acontecer o fato, né? Mas o que que aconteceu pra não acontecer, pra essa premonição não se realizar? Pra essa visão não acontecer, que a empresa tomou as medidas cabíveis e retirou a aeronave e mudou o prefixo também do avião Isso é o necessário Então teve essa certificação, que mudaram a aeronave, é isso? É, não sei, da parte do prefixo eu sei que foi colocado pra imprensa, da outra parte talvez não Então, é, não sei qual é o motivo pelo qual que ela decidiu ou não fazer isso Mas pra mim foi dito em off, né? Que via...